O goleiro é mão de alface, imagina meu amigo O lateral é o cachumba, quando desce é um perigo O zagueiro é o estojo, sempre leva uma caneta O outro é cotoco, mais rebaixado que sarjeta O lateral é o vesgo, só enxerga arquibancada O outro é criatleta, corre, pedale e nada Já tá bom, esporte clube já tá bom Não precisa ser de goleada, se a partida terminar empatada Já tá bom, já tá bom demais, já tá bom, já tá bom demais Esporte clube já tá bom, perfeição é exagero Se ganhar de zero a zero, já tá bom, já tá bom demais O ponto é cão castrado, esse não cruza mais O volante é o coca-litro, no meio já perdeu o gás O meio é o papai noel, só aparece no natal O outro é o vitamina C, não faz nenhum mal O nove é o campainha velha, nunca, nunca toca O reserva é o camisinha, ninguém gosta, mas coloca Já tá bom, já tá bom, esporte clube já tá bom Não precisa ser de goleada, se a partida terminar empatada Já tá bom, já tá bom demais, já tá bom, já tá bom demais Esporte clube já tá bom, perfeição é exagero Se ganhar de zero a zero, já tá bom Já tá bom, já tá bom Esporte clube já tá bom Não precisa ser de goleada, se a partida terminar empatada Já tá bom, já tá bom demais, já tá bom Já tá bom demais Esporte clube já tá bom Perfeição é exagero Se ganhar de zero a zero, já tá bom